Amar alguém só pode fazer bem Não há como fazer mal a ninguém Mesmo quando existe um outro alguém Mesmo quando isso não convém Amar alguém e outro alguém também É coisa que acontece sem razão Embora só uma causa e divisão Amar alguém só pode fazer bem 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 Amar alguém Amar alguém não tem explicação Não há como conter um furacão Amores vão embora, amores vêm Não se decide amar e nem aqui Amar alguém só pode fazer bem Seja uma só pessoa ou um harem Se não existe algoz e nem refém Amar alguém e outro alguém também Amar alguém só pode fazer bem Amar alguém só pode fazer bem Amar alguém só pode fazer bem Amar alguém